E aí galera, como é que vocês estão? Boa noite pra todo mundo, meu cabelo tá fantástico aqui, vamos deixar assim, é um topete maravilhoso aqui. Chegamos em mais uma terceira aula, mais uma aula onde a gente vai fazer bastante exercícios de trazer a prática. Quero saber se o som tá legal pra vocês, façam pra mim aí o joinha se o som tiver massa, se alguém achar que o som tá meio baixo, que tá muito alto, tô aqui com o microfone pertinho de mim. Ei, som, ei, som, boa noite galera. Me digam aí, a pergunta que não quer calar é, quem é que estava, quem é que estava desde a primeira aula? Quem assistiu as duas aulas anteriores? Quem assistiu segunda e terça? E quem tá chegando hoje? Então escrevam pra mim isso aí, pra eu ter uma noção do quanto que eu vou ter que recapitular o conteúdo aqui de hoje, tá? Bora lá, bora lá. Então gente, pra quem tá chegando agora nessa live e não apertou aquele like maroto, por favor, deixe aquele likezão, marotagem, que vai ajudar bastante a gente a essa live chegar a mais pessoas. E peço também que se vocês curtiram os conteúdos dessa semana aqui até agora, também não deixem de compartilhar, compartilhem com alguém que você gosta, alguém que você acha que vai aprender com os conteúdos, se você gostou dos conteúdos das lives anteriores. Então compartilha essa aula, vamos ver. Chegando hoje, bem-vindo Darlison, bem-vindo, bem-vindo. Chegando hoje, Júlia, bem-vinda Júlia, tamo junto. Luana começou ontem, massa, então já pegou bastante conteúdo. Quem chegou segunda aí? Tarcísio, chegou segunda, cara. Aproveitou muito, muito massa, massa, muito massa. Legal demais. Priscila também aproveitou desde a primeira. Tô desde segunda, a primeira aula. Maravilha, maravilha. Boa, deixa eu falar aqui. Quem mais? Jorginho desde a primeira aula. Ó, quem mais, quem mais, quem mais? Tem uma galera chegando hoje, hein, gente? Bastante gente chegando hoje. Zaga tá aqui desde a primeira aula. Então é isso, gente. Vamos falar bastante, vamos fazer uma aula completa. Eu vou aquecer com vocês, vou passar pra vocês conhecimentos muito legais sobre como é que vocês podem... Eu vi algumas perguntas ali antes de entrar na live, né? Perguntando sobre voz soprosa. A pessoa já teve ali a sapiência de saber que hoje a gente vai falar sobre isso também. Vai falar sobre colocação de voz. como é que a gente encaixa a nossa voz. Como é que a gente coloca a nossa voz em diferentes regiões do rosto. Como é que a gente faz pra conseguir colocar os sons de uma maneira mais leve, de uma maneira mais forte, de uma maneira mais firme, sem machucar. Beleza? Já é minha terceira aula. É verdade, Adriano. Você tá aí desde o começo mesmo, cara. Que massa. Obrigado por acompanhar. Espero que tenha aprendido bastante. massa demais, massa demais. Galera, ó, não sou eu que tô dizendo, não. É a Flávia. A Flávia tá dizendo, eu acho, que eu assino embaixo do que a Flávia disse. Então podem, podem, por favor, deixar aquele likezão, deixar aquele like marotinho, porque acho que vai ser... Muita gente vai curtir esse conteúdo de hoje, sabe? Acho que a gente vai conseguir fazer... Bastante pessoas que não conseguiram ainda encontrar essa liberdade vocal, essa voz mista, hoje vão conseguir encontrar. Solta o like. Quantos likes a gente tá, gente? Produção? Quantos likes a gente tá? Primeiro dia, mas as outras aulas salvei. Muito bom, muito bom. Tô com uma percepção melhor do aparelho de fonador, só que com duas aulas. Só com duas aulas. É isso aí. Você vai sacar muito mais hoje. A gente vai falar muito mais disso, Jason. Muito mais disso, tá? E no final da live eu vou contar a surpresa pra vocês, que na realidade a gente tem duas surpresas, né? Diferentes. Então fica tranquilo, Goku, Hakuna, que a gente vai falar hoje. 76 likes. Queremos no mínimo 100 likes pra começar, né? No mínimo 100 likes pra começar esse conteúdo bonitão. Quem mais, gente? Quem mais que tava da primeira aula? Alguém mais do primeiro dia? Vamos aprender a melhorar essa sonoridade da voz mista, porque a minha tá caricata. Exatamente isso que a gente vai fazer hoje, tá? E pra quem não encontrou ainda, pra quem não localizou, não sentiu a voz mista no lugar, a gente vai também encontrar esse pontinho, tá? Eliseu tá desde a primeira aula. Andrei tá desde a primeira aula. A Cate, desde a primeira aula também. Ingrid. Ah, Adriane. A Adriane participou bastante. Verdade, verdade. Eu tô desde o primeiro dia, mas não comentei nada ainda. Comentou agora. Fique à vontade pra fazer suas perguntas, pra tirar dúvidas. Estamos aqui junto pra isso, tá? O negocinho. Presente desde segunda. Aí, Natânia. É isso, cara. É isso. Tamo junto. Desde a primeira, graças a Deus. Boa, 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 boa. Gente, quais foram as dúvidas de vocês principais? Vamos ver se a aula de ontem foi massa. Foi muito, gente. Foi muito da hora mesmo. Ontem a gente trouxe dois convidados. Uma voz masculina e uma voz feminina. A gente conseguiu falar sobre os gatilhos da voz mista. A gente fez vários exemplos de gatilhos. Quais gatilhos vocês curtiram mais? Quem que achou a voz mista com cada gatilho? Fala aí pra mim. Pra gente saber. Eu quero saber. Ó, consegui cantar uma música que eu pensei que nunca fosse conseguir. Fiquei tão feliz. Sei lá. A coisa mais alegre que existe pra gente é saber que vocês estão desbloqueando. Vocês estão sentindo aquele lugarzinho da voz mista que é mágico. Que a gente consegue encaixar e a gente sente, putz, realmente é possível eu cantar essas coisas que eu achava que eu não ia cantar. Ó que legal aqui, ó. O Zaga falou. A Zaga, o Zaga, não sei. Eu achei mais com laringe baixa. E logo o próximo disse gatilho com laringe alta. Então a gente falou bastante disso ontem, tá? O gatinho foi massa. A gente falou do gatilho do gatinho. Sim. Fiquem tranquilos. Quem tá chegando hoje, a gente vai falar bastante, vai passar sobre tudo isso de uma maneira diferente, de uma maneira mais aprofundada hoje, tá? Então fiquem tranquilos. Língua pra fora também. Zui que tá aí desde o começo, não tá não? Gostei de todos os gatilhos de laringe alta. Massa demais. Consegui com o gatilho do Twang. Gatinho. Ó, o gatinho fez sucesso, hein? Eu consegui o Putz e o Algama, que deve ser o Âmago, né? Consegui perceber mais o meu aparato vocal. Beleza, galera. Tô me sentindo a pontinha de cabelo da Cristina Aguilheira já. Descobri que meu mix... Desde que descobri meu mix. Que demais, que demais. E o calor ainda tá, Daniel. Sim, sim. Calor das ruas. Boa, Putz. Massa demais, galera. Bora lá? Vocês estão preparados? Todo mundo tá com uma aguinha do lado aí? Pegue uma aguinha. A minha está aqui, a aguinha número 1. A aguinha número 2 aqui também. Duas aguinhas. Tudo preparado pra gente fazer, porque hoje eu vou... Pegar mais pesadinho, tá? Bora, galera. Vamos fazer? Então é o seguinte. Primeiramente... Aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem enxergar bem. Vamos falar dos modos de fonação. E eu preciso da participação de vocês o tempo inteiro aqui, tá? Pra saber como é que tá indo pra vocês. Se vocês estão conseguindo entender. E se vocês estão conseguindo aplicar o que eu tô falando aqui. Então bora lá. Primeiro modo de fonação. Modo soproso. Depois modo fluido. Depois modo neutro. Depois modo firme. Depois modo tenso. E antes desse a gente ainda tem o sussurrado. Alguém tem alguma ideia do que eu tô falando aqui? Alguma ideia? Alguém sabe do que são esses modos de fonação? Alguém já ouviu falar nisso? É novo pra vocês? Alguém já sabe bem? Já conhece? Já sabe como aplicar? Já sabe como usar a voz mista nisso? Me digam aí. Como é que é pra vocês isso aqui, ó. Esses tópicos. Os modos de fonação. Hakuna diz que não. Quem mais? Quem mais? Hakuna diz que não. Soproso, fluido, neutro, firme e tenso. Pode falar, gente. Alguém já ouviu falar disso aqui ou ninguém? Pode falar que não também. Só pra eu saber se isso aqui é conteúdo totalmente novo pra vocês. Hum, que legal, Arthur. Conheço de você falando no Amplifica. Massa demais, massa demais. Muito bom, muito bom. Como a nossa voz fica, a diferença de ar? Isso, quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Ó, fica sensacional. A Luana mandou muito. Quem dá mais? Já ouvi, mas não sei como é. Você sabe o que é, caviar. Nunca vi, nem comi. Eu só ouço falar. Nas modos de fonação. Mais ou menos. Já ouvi falar. Tenso e soproso. É a parada de Casa Grande e Ronaldo? Não, a parada de Casa Grande e Ronaldo, Rosaga, é isso aqui, ó. Grande e Ronaldo. Então, eu vou entrar no Casa Grande e Ronaldo daqui a pouquinho. Então, bora lá, gente. O que são os modos de fonação? Eu vou fazer aqui pra vocês um exercício de aquecimento antes disso. Só pra gente estar com a voz mais encaixadinha primeiro. Então, vocês vão achar uma postura adequada. Vocês vão colocar os ombrinhos lá pra trás, assim, ó. Rotaciona os ombros pra cá. Deixa a coluna encaixadinha. Pensa que enquanto vocês estiverem fazendo o exercício, vocês vão deixar as costelas abertas, tá? E aí a gente vai mandar brasa nisso aqui, ó. Vibrante com língua pra fora. Que é um dos exercícios mais legais pra voz mista. Já pra gente já começar aquecendo na mix. Então, vamos lá. Língua pra fora. Estão comigo aí, galera? Galera, quem não consegue fazer com língua pra fora, pode fazer o BR normal levantandinho aqui a bochecha, tá? Então, não é pesadão, é leve. Não é. É estimulando aquele lugar do bigodinho, a coceirinha no bigodinho, tá? Ou quem não conseguir pode fazer o BR, tá? Então, vamos lá. Vocês. Já aumentei. Tá melhor aí pra vocês? Continua com... Não deixa o corpo fazer isso aqui. Mantenha as costelas abertas. Vocês, aqui já estamos numa região de passagem mais complexa pra muitas vozes. Um, dois, três, e... Vai relaxando, vai pensando nos espaços abrindo. Abre bem os espaços. Quem não consegue mais, não tem problema nenhum, tá? Quem não consegue mais, pode fazer a oitava abaixo, assim, ó. Não tem problema nenhum. Faz na oitava que você consegue e depois você volta lá pra cima. Vou inverter pra você, gente. E mais rapidinho. Tchau. 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 Quem tiver só com o BR não tem problema. Relaxando os graves. Quem tiver nessa oitava comigo. Cuidado pra não fazer força. Abaixando o laringe, deixa relaxado. Oh, yes. Maravilha, galera. Vou baixar um pouquinho o microfone aqui pra não ficar muito estourado o som pra vocês. Tão conseguindo me ouvir bem, né? Vamos lá. Então vamos pro ouro dessa live aqui. Modos de fonação, galera. Basicamente, quando eu estou fazendo... Emitindo um som com as minhas peregras vocais, eu estou fonando. Não é bonito esse nome? Então quando eu tô cantando, eu tô fonando. Quando eu tô falando, eu tô fonando também, tá? Quando eu tô fazendo a fonação, eu tô fonando, eu tô fazendo sons onde as pregas vocais estão fazendo um processo de cooptação. Os nomes não são tão importantes, mas é importante que vocês entendam que as preguinhas vocais se juntam e fazem isso aqui, ó. Certo? Só que veja só. Se eu faço pra vocês assim, ó. O que que tá acontecendo com as minhas pregas vocais? Como é que será que elas estão lá dentro? Elas estão mais juntas ou menos juntas? Quando eu faço um som. Elas estão muito juntas Elas estão com o processo de adução, cooptação Elas estão mais aduzidas, ou seja, elas estão mais grudadinhas Tem uma fase fechada mais constante Ou seja, tá duro, tá tenso o negócio Quando você tá fazendo esse som aqui Esse é o modo tenso Que a gente já ouviu muitas vezes nas nossas próprias vozes Quando a gente tá querendo fazer um berrão no agudo E aquela voz não sai Então esse aqui é o modo tenso Que a gente deve evitar muito Beleza Como é que será que é o oposto disso aqui? Porque se o modo tenso, a prega vocal tá muito fechada Como é que será que é o oposto? O oposto, antes mesmo de fazer o soproso Existe o sussurrado O sussurrado, ele nada mais é do que um som que nem fona Ou seja, as pregas vocais, elas nem se encontraram ainda Elas nem fizeram, aliás, elas nem afinaram Elas nem chegam a fazer notas Então esse som aqui é o som do ASMR Quando ele faz assim, ele fica no chão, ele fica no chão, ele fica no chão Esse som aqui que a pessoa não tem nota nenhuma Ela simplesmente está sussurrando É porque as pregas vocais não se uniram o suficiente Para fazer nota Para afonar uma notinha Para gerar uma vibração constante Então veja só A partir do modo 1, que é o soproso A gente tem o canto Ah, mas eu gosto de cantar assim Mas assim você não tem nota Então você pode fazer isso aqui com um efeito musical No meio da música Mas isso aqui não é um modo de fonação Que dá para cantar notas Então vamos lá Soproso, como é que é o soproso? O oposto extremo do tenso E aí vai mudar a vida de vocês Olha que doideira, galera Qual que é o oposto de uma voz dura? A primeira resposta que vem na cabeça é Uma voz suave, certo? Não Se a gente for pensar pela fisiologia vocal E isso vai ajudar vocês demais A entenderem o que é fazer uma voz mais leve Uma voz mais pesada Vocês tem que pensar que O modo tenso O modo tenso É o modo oposto ao soproso E não ao leve Ao soproso O extremo oposto do tenso É o modo soproso Então eu vou mostrar para vocês Nas mesmas notas Eu quero que vocês façam comigo Primeiro o modo tenso Bem durinho Agora o modo soproso Celton Mello Todo mundo conseguiu até aqui? Conseguiu diferenciar o soproso Que vazarzinho Mas já tem nota, né? Do tenso Todo mundo conseguiu? Beleza aí? Ótimo Próximo Modo fluido Aqui ó Soproso seria Celton Mello com notas Então se eu tiro Se eu faço sem notas Se eu estou só fazendo Sussurro ASMR Desse jeito assim É o sussurrado E se eu faço o soproso É aquele que a Billie Eilish usa O John Mayer usa Que mais cantores? Que mais cantores usam o modo soproso? Falem aí no chat Beleza Fluido Vamos ver o fluido Como é que é o fluido, gente? O fluido é a famosa Vire à direita Vire à esquerda Em 30 metros Curva suave à direita Se você está ouvindo essa live Você está com Daniel Lotoy Se você ainda não deu o like Você está errado Voz do Google Ou voz do Waze Galera GPS My brother Todo mundo comigo? Todo mundo comigo? Neutro Que cantores? Que cantoras fazem o fluido? Fala aí Quem faz? Quem faz fluido, galera? Quem faz modo fluido? Me digam, me digam, me digam Beleza Modo neutro O que vai acontecer com o modo neutro? As pregas vocais Agora elas já estão mais juntinhas Então o som já vai ficar mais metalizado Então olha só Soproso Gasta muito ar Fluido A voz tem um pouquinho brilho Mas não tem tanta soprosidade Já para de soprar Agora o neutro Olha como ele já tem mais metal De novo Soproso Fluido Neutro Ui, 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 ui Beleza? Firme. O que é o firme? Aí a gente começa a entrar na zona de perigo, galera. Zona de perigo. Aqui pra baixo, ó. O que é o firme? O firme é o modo de fonação que vai ser um antes do que a gente deve evitar pra caramba, assim. Então como é que ele vai soar? E por último, tenso. Vou fazer bem rápido pra não ficar machucando a minha voz. Não tá conseguindo nem respirar direito de tanta força que tá fazendo, tá? Então esse modo tenso a gente vai evitar muito. Modo firme. Muito cuidado com o cara aqui. Eu já coloquei vários cuidados aqui, né? Beleza, galera. Todo mundo conseguiu acompanhar aqui? Até aqui? Todo mundo conseguiu acompanhar? Acompanhando? Acompanhando-nos? Então vamos lá. Faz comigo. Vamos pegar uma frase de uma música bem conhecida, ó. Pra todo mundo fazer junto. Aqui não, tá ruim. Ah, já sei. Então, ó. Vamos cantar essa música aqui. A letra é A, se o mundo inteiro me pudesse ouvir. Tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Certo? Vou colocar aqui pra vocês. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi com Daniel Lothoy, na aula da voz mista, na aula da semana, da liberdade vocal. E já chegamos nos 200 likes já, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, ó. Com você... Primeiro no modo soproso. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. E vocês veem que é difícil de controlar isso, porque o modo soproso, vou descer, vou pegar um outro tom pra vozes diferentes conseguirem encadar também. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Então, aqui. Conseguiram, gente? Conseguiram entender? 143 likes, gente? Dedo no like, rapaziada. Dedo no like. Essa música é muito bonita, top demais. Beleza, beleza. Então, vamos lá. Modo fluido, vamos de modo fluido. Pensa na voz do Google, fala. Vire à direita, eu estou cantando uma música de Tim Maia. Então. Ah, ah. Esse aqui é o soprozinho, né? Ah, quero menos sopro. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, Ah, dizer que aprendi. Mudei de tom. Ah, ah. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Mais um tom. Ah, ah. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Deu pra sacar, galera? Modo neutro agora. Mais metal. Ah, ah. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Modo firme. Ah, ah. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Modo tenso, vou cantar só o comecinho. Ah, ah. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, E aí, galera? Machucou os ouvidos de vocês? O tenso? Machucou? Como é que foi pra vocês essa sensação de passar por vários modos e por controlar a laringe de vocês? É isso que a gente chama de liberdade vocal. É a gente conseguir entender que a nossa voz não tem só voz leve e voz forte. Não tem só voz alta e voz baixa. Mas a gente tem milhões de possibilidades pra que a gente possa brincar. Aí eu vou dizer pra vocês assim, ó. E se eu te disser que além disso, a gente tem também os lugares do nosso rosto onde a gente pode vibrar. Então, a gente pode... E isso vai ajudar muito a vocês chegarem nos mais agudos. Então, eu vou usar os agudos de referência aqui. Todo mundo até aqui comigo? Todo mundo conseguiu até... Todo mundo conseguiu fazer até aqui comigo? Agora eu vou dar uma dica muito importante, tá, gente? Se você... Não percebe, mas está fazendo um som soproso demais, isso pode estar sendo extremamente danoso pra sua voz e pros seus agudos. Se você não percebe, mas está fazendo um som firme ou tenso demais, isso pode estar sendo a coisa que está atrapalhando nos seus agudos. Atrapalhando de você conseguir manter a sua voz. Atrapalhando de você machucar, de você conseguir manter um show longo. Atrapalhando... Tudo que pode... Tudo que... Tudo que faz com que você não chegue nos agudos. Tudo que faz com que você sinta que tem um teto que você está batendo. Um lugar onde você não passa, que você não consegue passar. pode estar extremamente relacionado com o controle dos modos de fonação, galera. Porque se você não começa a estudar com o modo de fonação mais fluido, mais próximo do neutro, no máximo ali de brilho, e você já quer fazer um modo muito tenso, ou se você faz um modo muito soproso, com muito vazamento, você está arriscando muito a sua voz, podendo ter um problema vocal mais para frente. Então, tome muito cuidado, muito cuidado com isso aqui. Tá? Beleza? Estudem muito esse modo fluido, pratiquem essa leveza, façam a diferença de um para o outro. Todo mundo junto comigo? Beleza aí, galera? Já temos 200 likes, ainda não. Então, vamos lá. Cinturões de brilho, rapaziada. O que são cinturões de brilho? Se eu cantar assim a música, a gente vai falar da rinofaringe, cinturão alto. Da orofaringe, cinturão médio. E dá laringo, faringe, cinturão baixo. Que lhufas que é isso, rapaziada? Alguém já ouviu falar disso aqui? Alguém já ouviu falar disso aqui na vida? Então, olha só como eu consigo manipular a minha voz, controlar a minha voz a partir disso. Se eu faço um som assim, ó. Eu tô fazendo que modo aqui, galera? Que modo? Neutro pro firme. Agora, esquece os modos. Quer dizer, não esquece. Deixa eles guardados aí na sua cabeça. Vai pensando neles também. E vamos adicionar mais uma coisa, porque hoje eu falei que era conteúdo monstro, então é conteúdo monstro. E fique ligado, porque vai ter surpresa no final da live. E eu vou falar também, hoje, da abertura da quarta turma do nosso curso de canto, que fez muitas pessoas transformarem a voz, fez muitas pessoas mudarem a voz. Tá? E... É uma grande honra poder abrir a quarta turma. Nem acredito, na realidade, que a gente já tá na quarta turma desse curso. E... Putz, já vou falar dele. Antes que eu me... Fiquei emocionado aqui falando o curso. Bora lá. Então, o que que é esse... Esse cinturão de brilho aqui? Rhinofaringe é quando eu canto o som vibrando do meu rosto pra cima. Então, olha só. Se eu vibrar minha voz daqui pra cima, ou seja, o tubinho da faringe tá aqui atrás, ó. Ele tem várias alturas, esse tubinho da faringe. Se eu vibrar daqui pra cima, eu estou vibrando na rhinofaringe. Olha só como é que soa. É... Vamos pegar... Stand By Me. Esse som aqui vibra mais no alto do meu rosto. E se eu fizer assim, ó. Deixa eu colocar a telinha de novo. Peraí, 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 peraí. Aqui. Se eu fizer assim, gente. Agora eu vou colocar na orofaringe, que é o cinturão médio. Ou seja, se ele tá vibrando mais próximo da minha boca. Se ele tá vibrando na altura da minha boca. Um som mais oral. Então. Então. De novo, a rhinofaringe, cinturão alto. A voz mais alta, que vibra mais na parte de cima do seu rosto, mais na máscara, mais pro alto do rosto. Cinturão alto. Agora, a orofaringe, cinturão médio. Now I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. Maravilha? E o que é a laringofaringe? É quando a voz tá vibrando o que a gente chama de voz presa na garganta. Quando a gente tá com aquela, no popular, aquela voz que a gente sente mais presa aqui embaixo. Então, seria isso aqui, ó. Que também a gente deve evitar muitas vezes, a maior parte das vezes da vida. De novo, lá em cima. Faz comigo aqui, ó, gente. N de navio, cinturão superior de brilho. Ele fica assim, ó. N de navio. Orofaringe. M de Maria. Você vai sentir a voz vibrando na altura dos seus dentes, tá? Faz um Mzinho pra mim. Sentindo os seus dentes. De novo, N de navio, pra fazer a diferenciação. N de navio, mais altinho, voz mais pro alto, voz mais perto das cavidades nasais. Lá no altão, na rinofaringe. Variando os modos de inforação. Agora, na boca, orofaringe, cinturão médio. Meme de Maria. Variando também os modos de inforação. Lá no altão, a rinofaringe, a gente vai evitar. Eu vou sentir a voz aqui embaixo presa. Ela é mais opaca, ela não tem tanta vibração, ela não tem tanto esse brilho que tem no alto e nem o brilho que tem no médio. Ela é mais opaca, ela é mais fosca, a voz. Ela é mais sem brilho. E machuca bastante a gente. Todo mundo junto comigo? Todo mundo junto comigo aqui? Hoje tá difícil Espero que eu não esteja ficando com Coronavírus, que já peguei uma vez Espero que não seja Mas tamo aí, tamo bem Rapaziada, como é que foi pra vocês aí? Todo mundo sacou tudo isso? Todo mundo entendeu tudo isso? Então vamos aqui fazer um encaixe da voz mista Com tudo isso na nossa cabeça, tá? Primeiro exercício Quero ver quem não vai encontrar agora Vamos começar com o modo fluido, ó Eu quero o modo fluido, eu quero o sonzinho de Tchu-tchu-tchu, tá? Tchu-tchu-tchu-tchu Com bastante céu da boca levantado Pense em abrir os espaços, como a gente falou ontem Larinha de baixo Tchu-tchu-tchu-tchu Vem comigo Tchu-tchu-tchu-tchu Tchu-tchu-tchu-tchu Vamos achar essa mix, gente Tchu-tchu-tchu-tchu Eu não quero que seja modo neutro nem firme Não quero que tenha brilho, é sem brilho Tchu-tchu-tchu-tchu Não é isso Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu Aí, galera Quem já tá na mix, levanta a mão Tchu-tchu-tchu-tchu 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 Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu Oh yes, rapaziada Daniel, querido, vai mais devagar, por favor Tem gente perdida Quem? Eu mesmo, Fernando Diga, diga, diga a sua dúvida, Fê Bora lá Gente, seguinte Seguinte Ó Agora eu quero que vocês pensem Em colocar a voz de vocês Eu deixei esse gatilho pra hoje É o gatilho da voz mista, o meu favorito da vida Que é o gatilho da choradinha Caroline Vou fazer mais uma música de exemplo pra você Então vamos lá Com o gatilho da choradinha A gente vai achar a mix E eu vou explicar pra Caroline aqui E pra talvez muitas outras pessoas A diferenciação dos cinturões Então vamos lá Aqui, ó Bora junto Todo mundo conhece essa? Let it be dos Beatles O que a gente vai pensar aqui? Primeiro eu vou cantar o let it be Apenas com o cinturão de cima Então eu vou fazer ela com N de navio primeiro Façam comigo Só a melodia Agora vamos fazer com N de maria E a gente vai tentar sentir a nossa voz vibrando Mais no cinturão médio Na boca Nos dentes da frente aqui Emizão Sente a voz vibrando aqui nos dentinhos E aí, rapaziada? Conseguiram sentir um pouquinho melhor? Esse som é o cinturão médio 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 Mais alto, mais brilhante Mais sem tanto corpo É o som do cinturão alto Esse som é o cinturão médio Esse som é o cinturão médio Esse é o médio Esse é o alto Conseguem sentir? Aí, rapaziada! Uhul! Yes! Galera, pra usar de exemplo aqui Pra quem ainda não achou a mix Eu vou dar um último gatilho Antes da gente falar Das nossas surpresas Da live de amanhã O que a gente vai fazer na live de amanhã Que vai ser Vou dar um spoilerzinho Vai ser coisa participativa Já vou contar pra vocês Como que vai ser participativa Mas vai ser muito participativa Antes de eu contar também Sobre o curso Que vai ser lançado A quarta turma Onde a gente vai ter feedback individual Onde a gente vai ter Aulas gravadas Onde a gente vai ter Aulões em grupo Antes disso Eu só vou passar pra vocês O último gatilho Que é o gatilho Que eu acho mais importante Pra gente fazer Pra conseguir chegar na voz mista Então, olha só Então imagina que você tá cantando aqui Agora que você já sabe o que é Em modo tenso Com o cinturão mais baixo Ou seja, com a voz mais presa, né? When I find myself In times of trouble When the Mary comes to me Speaking of words of wisdom E pode ser essa canção como exemplo Ou pode ser qualquer outra canção Então, pô, até nessa região do começo Eu tô indo bem When I find myself In times of trouble Só que quando vai pro trouble Eu tensiono demais Ou outra coisa Ou se eu não tensiono demais Eu vou e passo por uma voz muito leve When I find myself In times of trouble When the Mary comes to me Speaking of words of wisdom E aí eu perco a característica da minha voz Então se isso acontece com você Em qualquer música que seja Eu vou te passar um dos exercícios Que eu mais gosto pra resolver isso Que é a tal da choradinha Então vem comigo Ela é assim, ó Eu vou colocar essa choradinha Suavizando a minha voz Tirando o volume Deixando a minha vibração Vir mais pro cinturão alto Ou seja Mais pra rinofaringe Mais pra esse som de N de navio E ao mesmo tempo Eu vou Pro modo mais fluido Então esse é o hack dos hacks Hack da voz mista Cinturão alto Com modo fluido Mais choradinha Como é que sobra isso Tô lá com a voz dura When I find myself In times of trouble Mother Mary comes to me Apertando tudo, né? Agora eu vou Diminuir esse volume Tirar essa força E vou fazer as vozes Muito chorosas, gente Vamos lá Repara como eu cantei muito mais leve Muito menos volume Muito menos força E consegui não passar por a voz de cabeça De novo com vocês Olha o volume que eu tava antes Tendo que me esguelar Tendo que gritar E não conseguindo chegar na nota Vou subir um tomzinho Pra ver se a gente consegue também When I find myself in time When I find myself in times of trouble Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom Let it be Essa choradinha Então Você pode aplicar isso em vários tons Você pode aplicar isso em várias músicas Mas essa choradinha Vai te ajudar Demais Demais Em chegar nesses agudos E a conectar Bom, e depois Se eu quiser E voltando com a minha voz Mais ao normal Aí você vai fazendo a Deschoradinha aos poucos, né? Depois que você brincar bastante com ela Então, tô aqui No começo da música Eu não preciso de choradinha Porque não tá tão agudo When I find myself in times of Aí eu vou chorar aqui, ó Vou chorar de novo Porque tá agudo E aos poucos Você vai Domando essa mix Curtiram, galera? Choradinha é brabo demais, rapaziada É brabo Demais Aí, rapaziada Que legal, que legal Essa choradinha Galera treinando no banho Sem saber que era uma técnica Total Que legal Tem hora que parece Que o Dani não bate bem Eu queria saber Qual a hora que parece Que eu bato bem Essa que é A minha dúvida maior Rapaziada Sabe o que que Concordo com você, Fernanda Eu não bato bem mesmo E é por isso É por esse motivo Que eu resolvi fazer Pra quem tá interessado No curso Eu resolvi fazer Uma coisa Que eu vou falar Pra vocês já Mas é uma condição Que eu não fiz Em nenhum outro curso Nenhuma outra turma Até agora Então todas as outras turmas Eu não fiz Essa condição Que eu vou apresentar Pra vocês Agora Nesse momento Mas antes disso Rapaziada Antes disso Eu tenho uma coisa Bem importante pra dizer Que é o seguinte O curso de canto O que que é um curso de canto Pô, o curso de canto É aquela Ah, que eu vou ter aula gravada Não, não é isso Você já Então Veja pra você saber Veja pra você entender O curso de canto É aquilo que eu vou ouvir As aulas e não sei o que E vou Entender um negócio E vou Não O curso de canto É muito mais que isso Sabe o que que é um curso de canto Um curso de canto É uma maneira De você conseguir Além de ter liberdade De verdade Na sua voz Não passar Por um problema vocal Por que Galera bonita Até ficou meio amarela Pra falar de coisa Triste Ficou meio amarela Minha imagem aqui Vou deixar ela mais Mais Bonitinha aqui Pra vocês galera Então veja só Eu estudo canto Gente Desde 12 anos De idade Certo Desde 12 anos de idade Eu comecei com 12 anos Fiquem tranquilos Que eu não vou contar Minha vida inteira não Só que Eu fui me formar Encanto Me formei em canto Primeiro eu fiz conservatório Estudei com professores Muito legais Depois eu fiz Uma Uma faculdade de música Me formei numa faculdade de música Foi difícil já entrar Já foi difícil Que dirá sair da faculdade Depois eu fiz pós-graduação Em música E nunca parei de estudar Eu me formei em 2010 É 11 Me formei em 2011 E depois eu fiz Fós-graduação Depois eu fiz aulas Com muitos Nunca parei de estudar Por quê? Porque eu sei O quanto é importante E o quanto Estudar canto É a coisa que eu mais Preciso pra viver Só que eu sou suspeito Porque eu Além de ser professor de canto Eu sou cantor E eu amo essa parada Sempre amei Sempre achei Que a melhor maneira De eu conseguir Colocar minha voz Pra fora Através de De qualquer maneira Que fosse Sempre foi Através de cantar Eu sempre senti isso Só que rapaziada Eu tive um Um pubreminha na voz Um pubreminha bem sério Em meados ali de Quando eu já tava formado Quando eu já tinha Já era Já trabalhava Já fazia show Por aí tudo Eu tive o que a gente Chama de parisia vocal Que é uma Condição Que é dita irreversível Das pregas vocais E foi Um dos piores momentos Da minha vida Com certeza Hoje Tá tudo bem Porque faz tempo isso Faz bastante tempo isso Mas naquele momento Era como se Tudo que eu tivesse Eu já tava com uns 24 anos Eu já estudava canto Fazia 12 anos Rapaziada Aquilo doeu Aquilo doeu muito E eu fiquei bastante tempo Com aquele problema E eu fazia aula Eu fazia fono Eu fazia trabalho Mas eu não achava Eu não conseguia Eu não fazia E sabe por que eu tive Esse problema gente Por falta De técnica Claro Por hábitos Claro Por outras coisas também Mas muito por falta De técnica E por querer fazer coisas Que eu não dava conta De fazer E por querer E por não ter respeitado Os meus limites E isso foi uma coisa Que Que doeu Doeu bastante Doeu mesmo Não quero fazer discurso De tristeza aqui Pelo amor de Deus Essa semana inteira Tá sendo muito legal Mas Eu só não queria Que vocês também Passassem por essas coisas Eu não queria Que vocês Tivessem isso Então Cara Não precisa Tá no meu curso Não precisa Comprar curso nenhum Mas estude De alguma maneira Invista em você Invista na sua voz De algum jeito Porque depois O preço que você vai pagar Em dinheiro Inclusive Porque eu paguei muito mais Muito mais Com tratamento Do que eu Achei que eu iria pagar Eu demorei cerca De 3, 4 anos Para sentir que Minha voz Ficou legal E aonde que vem O voz mista Nessa história Cara Eu lembro que em 2010 Mais ou menos Antes de eu me formar Na faculdade Eu comecei a ver Uns vídeos americanos E tinha essa tal Dessa mixed voice Tinha essa tal Desse negócio Essa voz mista E eu comecei a ver aquilo E depois Eu nunca mais vi Aí eu fiz aula Com um cara Que era um cara Da Polônia Que veio com Um método Chamado speech level singing Pro Brasil Que era um método Do professor Do Michael Jackson Eu comecei a estudar Enfim Eu só fui conhecer isso Depois que eu tive O meu O meu O meu problema Eu só fui conhecer não Eu só fui De fato Aprender a fazer isso Na prática Aprender a usar Aprender a conseguir Trazer a voz mista Para a minha voz E ela me salvou galera Porque eu não tenho Que ficar me esgoelando Eu não tenho que ficar Berrando Eu não tenho que ficar Me machucando Para cantar Eu consigo fazer Um show de rock Enorme Eu consigo fazer Na sequência Um outro show Eu consigo cantar Porque Eu tenho Mais liberdade No meu jeito de cantar E foi por isso Que eu resolvi Mesmo tendo dado aula Há 17 anos Faz 17 anos Que eu sou professor Por isso que eu resolvi Ah vamos fazer um curso online Porque estava na pandemia E eu não tinha mais Aluno presencial Eu não tinha essa coisa do online Só dava aula presencial E aí eu falei Vamos fazer o negócio Do curso online Tá bom Vamos fazer o negócio Do curso online O que vai ser Esse curso online Vai ser de voz mista Porque foi a coisa mais importante Para a minha voz E tem sido até hoje A coisa mais importante Para os meus alunos Então com isso em vista Eu apresento para vocês O que tem dentro do curso Para vocês saberem O que tem dentro dele Tá galera Basicamente a gente vai ter Todas essas aulas gravadas aqui Módulo 1 Seu corpo é um instrumento Onde eu falo De vários Vários Condicionamentos físicos Para ajudar vocês Para ajudar vocês A trazerem para o lugar A voz de vocês E a não machucarem a sua voz Não lesionarem as vozes de vocês Dois Cinturões de brilho Então a gente Tudo que Isso que a gente falou hoje Eu vou destrinchar Tudo bonitinho Assim Explicar tudo Dar exemplo Trazer música Enfim Vou mergulhar Nesses cinturões de brilho Respiração Trazer toda a respiração necessária Tem 7 aulas de respiração Aqui galera Com muito exercício Porque a respiração É muito importante Ó Muito exercício diferente Muita prática O jeito de aplicar Nas músicas Módulo 4 Aqui Os vibrantes Então eu ensino Os tipos de vibrantes Diferentes Como fazer eles E como fazer eles Preparando para a voz mista Preparando para essa voz Que tem liberdade vocal Preparando para você Ter uma voz mais livre Que consegue conectar Graves agudos E que não machuca Tá Depois Módulo 5 Voz mista em todas as regiões Então eu explico Ó Mesmo esse exemplo Que eu dei aqui Do azul da cor do mar Eu faço Tears of the dragon Eu faço Halo Eu faço Stand by me Só que eu faço Muito mais destrinchado Muito mais encaixadinho E vocês veem que Nessa semana inteira Eu não dou miguia Né galera Eu passei muito Do meu conteúdo Para vocês aqui Só que esse curso Ele está muito mais Aprofundado Ele vai Para muito mais longe Vai se aprofundar Muito mais Beleza Módulo 6 O poder do fluxo respiratório Então aqui Eu falo De exercícios Que são Cara São muito importantes Não sei se vocês já ouviram Falar nisso aqui Ó Ou do lax vox Que você coloca O canudinho na água Eu falo disso aqui Da importância disso Para o condicionamento Da voz Tá Beleza Módulo 7 Aí eu ensino Tem várias aulas Só de conexão Tá gente Só de conexão Só de conectar grave agudo Que eu sei que é uma das coisas Que a galera mais Quer fazer E aqui eu vou Para as vogais associadas E aqui Eu termino o curso Com a própria excepção Que é quando você consegue Perceber O que está acontecendo Dentro do seu corpo Então São 7 módulos Desse curso E depois a gente vai ter Mais 10 Bônus Rapaziada Então Todas as aulas Que todo mundo está perguntando As aulas Que a gente fez aqui Que a gente fez Amanhã vai ter outra E vai ter muito exemplo Prático amanhã também Mas todas as aulas Que a gente fez Vão ficar gravadas Dentro do curso Vai ficar salvo aqui Então quem quiser rever Essa semana da voz mista Vai estar tudo gravado aqui também Um bônus Com a Vanessa Kank Que é de Saúde vocal Onde ela explica Alimentação Hábitos Quais são os mitos A professora de canto O fonodiólogo Torrino Ela é incrível Foi minha aluna também Da primeira turma Aqui Wagner Barbosa Que é um grande professor Um grande amigo Colocou um bônus Grande honra De ele estar aqui Dentro do curso também A gente troca muito A figurinha A gente é muito amigo Dentro do canto A gente é muito amigo Dentro da música E a gente troca muito E ele trouxe Esse bônus aqui Onde ele fala Dos registros E das transições Mais uma vez Ajudando vocês na mix Aqui Tem mais um bônus meu De duas honras gigantes Esse bônus aqui Onde eu associo A voz a um instrumento musical Então eu falo Das propriedades do som E associo elas Com o instrumento musical Com a sua voz Aqui o Eric Hitch Que também foi meu aluno Cadê o Ericão? Aqui Eric Hitch Que também é um baita Pesquisador da voz Também Um cara excelente Que sabe muito de voz Um crânio assim E fala sobre os mecanismos laringes Que a gente falou um pouco hoje Mecanismos laringes Em olhos de difonação Ele vai destrinchar muito mais Depois a gente vai ter Outro gênio da voz aqui André Barroso Que é um cara muito massa Muito massa E ele fala de belting Então ele é um cara Fera do belting O que é o belting? O belting é Uma asa da voz mista Uma das Então pro André Tá aqui É porque eu confio muito No trabalho dele E a gente sabe Que o nosso trabalho Se cruza muito Faz muito sentido Um trabalho junto com o outro O André é um craque da voz E fala sobre o belting Fala sobre tudo isso aqui Tudo junto Depois Beto Soroli Que é também um professor De canto maravilhoso Ensinando sobre belting Contemporâneo Que é uma das Vertentes mais legais Que existem Mais bacanas que existem Bora lá Ele fala Ele fala Os subregistros do belting Subgrave Pure belting Voz plena Cover belting Speaking E ele fez esse bônus Especialmente pra gente Aqui do nosso curso Aí Ariel Coelho Também tá no curso Participando Fez os bônus De drives vocais Esse cara é uma lenda Dos drives vocais O brabo dos brabos O brabo dos brabíssimos O brabo dos brabossauros Dos drives Dos sauros Mas Que distorcem O nosso ouvido Mas Distorcem a nossa Percepção Mas Não machuca A nossa voz Depois Melismas Com o senhor Paulo Moreno Que é referência Nacional em Melismas Então Eu tenho muito orgulho De ter essa galera aqui E eu sei também Que é porque A gente realmente Tem feito um trabalho Com muita dedicação Muito amor Há muitos anos Então Essa galera Não tá aqui A toa também O que mais Fora isso Vocês ganham também Um bônus da Cover Que é um aplicativo de música Se vocês se inscreverem No curso E É um mês grátis da Cover Esse aplicativo Você pode pegar Tipo várias Você pode usar Para ferramenta de estudo Então você vai cantar Uma música da Adele Daí na música Tem piano Bateria Guitarra Baixo E back invoco Você tira tudo Só deixa o back invoco Daí você aprende o back invoco Você tira o back invoco Você tira a voz principal Você tira o back invoco E deixa só a voz principal Para você ouvir bem a voz principal Abaixa todos os instrumentos Deixa só o piano Deixa só a bateria A voz Muda de tom Diminui a velocidade Aumenta a velocidade Você manipula a música Como você quiser Sem perder qualidade E fora isso Você tem vocalizes Fora isso Você tem outros exercícios Fora isso Você tem acesso A materiais De outros instrumentos musicais Também Para quem toca guitarra Para quem toca violão Para quem toca bateria Então a gente também Tem esse bônus Que a Cover me ofereceu E eu sou embaixador Da Cover app Que é muito legal Beleza Fora isso A gente tem também Galera Se está achando pouco Estão achando pouco A gente tem também Os aulões O que são os aulões Porque assim Eu pensei Pô Eles tem todas Essas aulas gravadas Mas Eles precisam Eu preciso ouvir eles Eu preciso ouvir a galera Como eu ouvi Meus alunos ontem Que estavam na aula de ontem Que são alunos do voz mista Que provavelmente vão estar Na próxima turma Junto com vocês também Eu criei De 15 em 15 dias Durante 3 meses Durante 3 meses Uma aula em grupo Onde eu vou responder as dúvidas de vocês Onde eu vou escutar vocês Muito parecido com o que a gente fez ontem Eu escuto as músicas e vou corrigindo Então de 15 em 15 dias Tem uma coisa na minha boca É um pelo É uma que saiu Que alegria Que alegria Bacana Então assim Esses aulões são primordiais Para que a gente possa Se Evoluir junto Porque pô Não Cara Essas aulas gravadas Já são Absurdas Assim Já vão Já vão muito Te levar para frente Te fazer mudar Só que se você tiver alguma dúvida Dali Você pode tirar comigo Beleza? Que mais? Acabou? Não Tem mais E aí Estamos falando do ouro Do nosso curso O diamante Sabe em quantos cursos Tem isso Que eu vou falar para vocês De canto Que eu conheço Zero Pode ser que tenha algum novo Mas dos que eu conheci Não tem Inclusive eu sou meio maluco mesmo Das ideias Tentando as ideias Porque eu Fiz isso Só que eu não vi Outra maneira até então De eu fazer um curso Que entregue tanto resultado E que as pessoas Não tenham tido até hoje Uma reclamação Lá dentro daquela Plataforminha lá E as pessoas Amam o curso Porque eu faço Isso que eu vou falar para vocês Você pode me mandar Um vídeo cantando Todas as semanas E eu respondo Por áudio Ou seja É individual Você consegue ter um acompanhamento Individualizado comigo Você manda para mim o áudio Pode ser um Um áudio Se você tiver vergonha De mostrar você ali Seu rosto Mas se você Quiser mostrar Que vai ser mais legal ainda Você faz um vídeo E me fala nesse vídeo É o seu espaço Professor Estou com dificuldade Nisso aqui Nessa voz aqui Professor Assisti a aula E achei isso aqui difícil Ou simplesmente Cantei uma música Quero que você avalie Para mim E me fale Onde é que eu devo melhorar Tá Onde é que eu devo melhorar Quais são os pontos Que eu devo melhorar É É isso sobre voz mista Disse Mágico Guilherme Não senhor Eu já falei Que amanhã A gente vai ter mais aula Amanhã tem uma aula gigantesca Só que Tem que ter um pouquinho De paciência Que eu já vou falar dela Tá Eu já vou explicar Como é que vai ser amanhã Boa Beber água Boa 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 Fernanda Maravilhosa Olha só É melhor o vídeo Itamar Eu gosto mais do vídeo Então gente Se você tem vontade De participar dessa turma Eu vou Te dar uma condição Muito massa Que é o seguinte Esse curso Com todas essas Todas essas características Dele Ele começou Ele tem um ano De acesso aos conteúdos Gravados Então você tem um ano Para acessar todos os conteúdos Gravados Inclusive os aulões Se você perder algum dia Dos aulões Você pode assistir Enfim O que mais Ele tem 3 meses De mentoria individualizada Ou seja Durante 3 meses inteiros Você pode mandar Para mim Todas as semanas Esse vídeo E eu vou responder Todas as semanas Por áudio Para você Beleza Todas Todas elas É E vai ter De 15 em 15 dias O aulão Ah e tem mais uma coisa Rapaziada Tem mais uma coisa O que que é Você vai ter também Um recital De formatura Então a gente tem um recital Onde a gente Nesse recital Vai aplicar Os conhecimentos Vai aplicar O que a gente tem O que a gente fez Durante todo o curso Para que você consiga se apresentar E a gente faz aqui No meu canal do youtube Tá Então é esse o rolê Jason Posso mandar vídeos Cantando junto com a banda? Sem dúvidas Cara Sem dúvidas Tem uma galera Que faz isso Manda os vídeos Cantando junto com a banda Tem galera que manda acústico Tem galera que manda com playback Tem galera que manda com violão Tem galera que manda Perguntinhas De trechos específicos De cada música Vai do seu momento Do que você preferir fazer Gente vamos falar sobre O valor disso O valor Dessas aulas gravadas Com todos esses bônus Então são Muitas e muitas horas De aulas Não só Das minhas aulas Mas também dos bônus Dessa galera Que é muito fera E está dentro desse curso A gente fez um cálculo De cinco mil reais Para que a gente Pudesse ser justo Com todo esse material Que foi gravado Mas O valor da minha aula Particular hoje Da minha aula Da minha mentoria Hoje Que está sem vagas No momento A gente está Com lista de espera Para o segundo semestre O valor Das aulas Está mil e cem reais Então se a gente Fosse somar A aula particular Com o valor Das aulas gravadas A gente chegaria A por volta de seis mil Seis mil e cem reais E Eu acho Esse um valor Completamente justo Muito embora Eu não vou fazer Esse valor Para vocês Essa é a condição Que eu vou entregar Para vocês aqui E é uma condição Única e exclusivamente Para quem Entrar Nessa turma Quatro agora Então A gente vai fazer Um desconto Vai fazer Um valor Muito mais baixo Que é o valor De Doze vezes De noventa e nove Cinquenta Ou Noventa e nove Desculpe Doze vezes De cento e dezenove Quarenta e seis Ou Mil Cento e noventa e sete A vista Vou colocar aqui O valor Para vocês Esse é o valor Então A gente Baixou esse valor A gente criou Essa oferta Para vocês Para que vocês Possam entrar Nesse curso Para que vocês Possam participar Desse curso Sabendo que Eu vou estar Te respondendo Todas as semanas Durante três meses Eu vou estar Junto com você Se você tiver Alguma dúvida Se você quiser Alguma música Que você está Com vontade de cantar E você fala Putz eu nunca vou Conseguir cantar isso Você vai ter um professor A sua disposição Todas as semanas Durante três meses Então é como se fosse Interessa Interessa para vocês É o seguinte Eu vou criar um grupo Está criado já Produção E é um grupo Dos super interessados Porque eu falei assim Galera Eu quero que as pessoas Entrem nesse curso Eu quero dessa vez Transformar mais vozes Ainda do que na última semana Então Essa condição Dessa quantidade De desconto Que eu estou dando aqui É só Única e exclusivamente Para quem comprar Quando abrir As inscrições Que vai ser Amanhã Antes da live Amanhã Antes da última aula Tá Amanhã às seis horas É isso produção Amanhã às seis horas Da tarde Então eu vou colocar Aqui o link Para vocês Do grupo Que é o grupo Dos super interessados E nesse E nesse grupo Vai ter uma oferta Maior ainda Para quem comprar Na primeira hora Só que é somente Para quem estiver Nesse grupo aqui Dos super interessados Tá galera E quem comprar Nas primeiras duas horas Ali A partir das Dezoito horas Amanhã Então Nesse grupo aqui Só entra quem Realmente estiver interessado Em ter liberdade vocal Realmente estiver interessado Em se dedicar a voz Se realmente estiver interessado Em transformar a voz É só entrar nesse grupo Que está aqui Tá Porque esse grupo É o grupo da galera Que realmente Está interessada nisso Eu vou dar esse desconto Para vocês Eu vou dar esse Valor diferente Para vocês É a primeira vez Que eu estou fazendo Um desconto Desse porte Desse tamanho Mas é porque Eu quero que realmente Vocês entrem Nesse curso E se não for o seu momento Está tudo certo Amanhã tem mais aula Se você não quiser Se não é para você Nesse momento Amanhã tem mais aula Eu vou entregar conteúdo Gratuito amanhã E eu vou continuar Entregando conteúdo Gratuito Não sei Sempre é uma palavra Muito pesada Mas assim Eu já faço isso Faz muitos anos E eu amo fazer isso Eu acho que todo mundo Tem que ter acesso Ao que pode Então Você faz o que for possível Para você E se você puder investir Em você Nesse momento Eu tenho certeza Que essa é uma oportunidade Que não vai se repetir Tão cedo Mas se você não puder Tamo aí junto Eu não vou deixar De entregar Com carinho Com amor Com dedicação Com alma Nunca vou deixar Tá bom Dúvidas Sobre o curso Dúvidas sobre Como é que funciona Dúvidas sobre pagamento Dúvidas sobre qualquer coisa Vocês podem perguntar No grupo de super interessados A gente vai abrir amanhã Amanhã pela manhã Os admins vão falar Para vocês o horário E vocês podem mandar As dúvidas de vocês E a equipe vai responder Tá Então quem tiver interesse Entra no grupo agora Para pegar esse desconto Para pegar essa oferta especial Amanhã eles vão revelar a oferta Qual é o valor que vai ser E As pessoas que quiserem As pessoas que realmente Tiverem vontade De participar do curso E comprarem Nas duas primeiras horas Ó Vão ganhar esse desconto Maior que tudo Beleza A segunda surpresa é A segunda surpresa é Amanhã Eu vou usar de exemplos Para encaixar a voz mista As pessoas que Entrarem no curso Nas primeiras duas horas Então As pessoas que Se matricularem Amanhã No curso Estão convidadas Elas mandem Vocês vão entrar em contato Com a equipe A hora que vocês Se inscreverem no curso Vocês entram em contato Com a equipe Fala Eu quero participar Da live do Daniel Eu já quero ser ouvido Pelo Daniel amanhã E eu vou usar vocês De exemplo Para que a gente Encaixe Para o resto da galera Então vocês já vão ser As minhas cobaias Instantâneas Vocês já vão entrar E já vão ter essa aula Já vão ter esse Momento comigo Então quem conseguir amanhã Se inscrever Já vai estar convidadíssimo Para participar Dessa live ao vivo A gente vai mandar Para vocês aqui No Um formulário de inscrição E a gente vai ganhar Essa consultoria gratuita Então quem Comprar esse curso amanhã Vai ganhar Além de tudo Que eu falei E do desconto Que vai ser revelado amanhã Uma consultoria Gratuita Ao vivo No meio da live Amanhã Tá bom? É isso gente Tem certificado Tem certificado Tem É um curso De uma pessoa Que é formada Em encanto Tem formação Encanto bacharel Encanto E pós-graduado Em música popular Conservatório É um curso Que não é De alguém Zé da esquina E não só Pessoas formadas Sabem sobre isso Mas eu acho Muito importante Dizer Porque meu pai Pagou Meu pai investiu Meu pai me ajudou E eu tenho muito orgulho De minha família Ter me ajudado E ter investido Em mim E para que hoje em dia Eu possa investir em mim E eu tive sorte De conseguir ter Força de vontade De dedicação E de saber O valor Do investimento Então hoje Eu invisto Nas minhas coisas Eu invisto Na minha voz No meu trabalho Mas agradeço Pai e mãe Devem estar assistindo A live Então faço questão De dizer sim Que eu sou formado Encanto Beleza? Esse link aí Não estou conseguindo Entrar no grupo Tem como colocar Nos grupos Da liberdade vocal? Produção Coloca nos grupos Da liberdade vocal também Mais alguma coisa? Quem não tiver conseguindo Entrar no grupo Atualize o WhatsApp Esvazia um pouco O armazenamento do celular Porque isso é um pau Do WhatsApp Tá galera? Então quem não tiver Conseguindo entrar no grupo Atualize o WhatsApp Esvazia um pouco O armazenamento do celular Porque isso é um pau Do WhatsApp Eu estou lendo Essa mensagem Que a produção Me enviou Rapaziada De verdade Amanhã vai ter mais aula Amanhã a gente vai Continuar falando Vai continuar fazendo Treinos Eu vou aplicar os gatilhos As pessoas As pessoas que estiverem Aqui comigo Vão ser as cobaias Eu vou pegar Vai ser muito legal Porque eu não tenho A menor ideia Quem é que vai entrar Então podem entrar Pessoas que estão do zero Podem entrar pessoas Que já são profícias Podem entrar pessoas De todos os tipos diferentes E aí vai ser muito legal Porque isso vai servir De exemplo Para as pessoas Que estão assistindo também E provavelmente Uma dessas pessoas Vai te ajudar no seu caso Agora Se você quer ser Uma dessas pessoas Que vai ganhar Consultoria grátis E tudo esse monte De coisa que eu falei E daqui a três meses Você fazer um recital De formatura Nesse canal Com a turma Da Vozmista 4 Você entra nesse grupo Tira suas dúvidas amanhã E Guarda Já guarda Assim ó Dá para parcelar Em várias vezes Vou até falar de novo Aqui o valor Que eu sou ruim Dessas coisas de valores É 12 de 119,46 Ou 1197 A vista Só que quem estiver no grupo Tem ainda um desconto Um desconto maior Que esse Entendeu Não posso falar ainda Vai ser revelada a oferta amanhã Aí eles já abrem E já falam para vocês Já tiram as dúvidas De tudo isso Tá bom Mas é isso Mais alguma coisa produção Manda o link do grupo Por favor O grupo está aqui gente O grupo dos super interessados Ah o Danilo O Danilo não estava por aí O Danilão O Danilo Está desde a primeira Desde a primeira aula O valor com essa Ó Pergunta muito importante O valor com essa outra oferta Vai poder ser parcelado também Vai né Rô Vai né Vai sim Vai sim Vai sim Aí Maravilha Pode ser parcelado Tem várias maneiras Gente Se vocês tiverem dúvida Também Se tiverem qualquer dúvida Amanhã a equipe vai estar lá Com vocês respondendo Eu vou Tirar um tempinho também Para escutar as perguntas de vocês Sobre o curso Se alguém tiver pergunta Sobre o curso Sobre o funcionamento dele Eu mesmo vou ouvir Vou escutar ele também Vou falar ó Ajuda vocês a Tirarem as dúvidas de vocês Para você ver se esse curso É para vocês Repito gente A oportunidade é única A gente está com um momento Onde eu não consigo dar Eu não tenho aulas Eu não tenho horários de aulas Recorrentes mais E um dos grandes motivos De eu abrir esse curso Foi esse Porque assim eu consigo atender Mais gente A um preço muito mais barato Do que as minhas aulas particulares E consigo entregar Consegui achar um meio termo Onde eu Abrindo o coração para vocês Gente Tem gente que Muitos amigos Falar Mas você é maluco De ficar respondendo A galera toda semana Porque Não precisa responder Põe outra pessoa para responder Assim Por enquanto eu ainda consigo responder Eu ainda consigo responder Eu ainda tenho energia para isso Então eu vou responder Vou responder vocês Vou responder por áudio Todo mundo Um por um Todas as semanas Durante três meses Aproveitem isso gente Aproveitem isso Porque é realmente Porque eu quero mudar A voz de vocês Tudo isso Sobre parcelamento de boleto Sobre cartão estrangeiro Tudo isso Guardem todas essas dúvidas Para amanhã Que a galera vai falar E eu vou revelar o valor Para quem está nessa live aqui Vou revelar o valor Do desconto Tá Vou revelar o valor Do desconto Aí vocês já se organizam Vocês já sabem Se vocês vão comprar amanhã ou não Já fica Feliz Tá Então O valor é isso aqui Espera aí que eu tenho no chat Vai ser De quase R$1.200 A vista Para R$9.97 Ou seja Se você comprar Nessas duas primeiras horas Além de todos os descontos Que a gente já montou Para chegar nesse valor Que já está Excelentíssimo De bom O quase R$1.200 É Você vai pegar Você vai pegar Por R$9.97 Ou seja R$200 de desconto Se você quiser parcelar R$12.99 E R$50 Claro que tem outras Possibilidades de parcelamento Então você está ganhando Quase que Quase que Quase que o valor de O valor de um terço aí do curso Um quarto do curso Um terço do curso Se você fechar amanhã Beleza? É isso Gente Preciso descansar Eu já dei bastante Aulas Preparei bastante coisa Fiz conteúdo Estou bem cansado E amanhã Eu quero entregar Um conteúdo Muito massa Para vocês Eu quero muito conhecer As pessoas Que já vão estar Dentro do curso Quando vocês entrarem Amanhã no curso Eu quero que todo mundo Entre na live E escreva A hashtag Souvozmista Quem comprar Quem entrar no curso Quem se inscrever E for participar Entra na live Floda lá Escreve Souvozmista Hashtag Souvozmista Para a gente fazer Uma festa bonita amanhã Só que amanhã Tem conteúdo pesado Também Então Mete bronca Que a gente está Junto nesse rolê Dá para parcelar Muitas vezes Eu acho que no boleto Talvez dê também Tem que perguntar Para Para a equipe Mas eu acho que Vai dar tudo certo A equipe dá um jeito Galera Fica tranquilo Que a equipe dá um jeito Não se preocupem Que eles conseguem Arranjar uma maneira De vocês entrarem Comigo nessa empreitada Beleza? Alguém não conseguiu Entrar no grupo Se alguém não conseguiu Me fala E nos vemos Amanhã Alimentação interfere Na hora do canto? Claro Interfere Sem dúvidas Com certeza Lembra Ah e lembrando Que o desconto Gente É só para quem Comprar amanhã Das 18h às 20h Tá? É só das 18h às 20h Então Se programe Para começar Às 18h Porque às vezes Dá pau no site Quando tem muita gente Ali na página E aí demora um pouco Então A gente deixou Esse tempo Mas se programe Para comprar logo Para entrar no começo Porque daí A gente Consegue organizar Ter tempo de organizar A sua participação Na live também Não é obrigatório Não é obrigatório Ganhar essa consultoria Ao vivo Nessa live Isso não é obrigatório Se você não quiser participar Não precisa participar Ah tenho vergonha De participar na live Mas se você quiser participar Vai ser uma honra Vai ser muito legal No grupo não dá para escrever Não dá mesmo Porque ele está fechado Para a gente poder dormir Bonitão Curtindo esses conhecimentos De hoje Que a gente aprendeu Amanhã a gente vai abrir O grupo para as perguntas Então amanhã a gente vai revelar A gente vai abrir o grupo Para as perguntas E vocês vão poder Tirar todas essas dúvidas Anotem aí As dúvidas de vocês Fiquem com elas bem Escreve numa mensagem só Assim ó Minhas dúvidas são essas E aí eu posso Posso ouvir Raíssa Professor Você foi a melhor oportunidade Que apareceu na minha vida Nos últimos tempos Obrigado mesmo Eu precisava disso Eu que agradeço De verdade Raíssa Muito obrigado Que massa né Tá muito barato Pois é Eu sei que tá Eu tô ligado que tá Porque eu conheço Os concorrentes Então assim Eu sei que tá barato Mas tá barato Porque Porque eu consigo Entregar um conteúdo E eu sei que vocês Vão entrar nessa parada E vocês vão se dedicar E depois vocês vão chegar E vão falar assim ó Porque eu não sou só bonzinho Quero que vocês cheguem No final do negócio E vocês falem assim Caraca Eu mudei minha voz Velho O Daniel me ajudou Mesmo assim Porque é isso que me alimenta Muito assim Quando eu vejo que eu consegui Ajudar alguém A conseguir cantar melhor Porque eu sei Como era a sensação De quando eu fazia aula Quando eu faço aula Ainda de vez em quando Vou na fonogeóloga Faço exercício Aprendo coisas novas A gente tá sempre aprendendo E eu aprendo uma coisa nova Em qualquer área É maravilhoso Então é por isso Que eu tô entregando Esse curso Com esse preço Tão em conta Tá É por esse motivo Eu quero muito participar Mas preciso que seja em boleto Porque meus cartões São bem comprometidos Imagino que deve ter Outras pessoas assim Então estejam dentro do grupo E galera Até amanhã Pra vocês Um grande beijo Participem da aula amanhã Independente se você vai participar Do curso ou não Gente Eu vou entregar O conteúdo Maneirão amanhã Com a galera Que entrou no curso Com a galera Que tá inscrita De exemplo Quem quiser participar Da live Dos inscritos Que acabaram de entrar Na turma 4 Vão poder participar Dessa consultoria vocal grátis E eu vou usar Os gatilhos da voz mista Eu vou conduzindo As vozes deles Vou condensar Tudo que a gente falou Até hoje Vou falar de laringe alta De laringe baixa Vou falar de De modos de infonação Vou falar de cinturões de brilho Vou falar De tudo O que for necessário Pra conseguir ajudar vocês A terem uma voz Mais encaixadinha Mais legal Beleza? Tamo junto Um grande beijo Gente Nos falamos aí Terem uma voz Terem uma voz Terem uma voz Terem uma voz Terem uma voz